Música E aí galerinha, tudo bem com vocês? Kleber Vlog na área Aí galerinha, começando mais um encontro aí Top, 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 top É isso aí galerinha Tamo aí Tá aí pessoal, beleza? Opa, qual que é o teu bichão? Ô mano, aí galerinha Quatro portas e um voyajando, quatro portas É raro hein É raro hein, ano dele 92 Caraca maluco O bichão tá chique hein Chique no último Pessoal tem um canal lá no Youtube Se você puder se inscrever lá, ajudar lá É Kleber Vlog Kleber Vlog? Kleber Vlog Kleber Vlog Já, fala tudo sobre carro aí cara Baixado, encontros Tamo aí velho Aí também tem uns adesivos aqui Tem que trazer a próxima vez É verdade né Aham Aham Não, top dando teu voyajão Aham Só um alto nessa parte Ah Ó, parabéns Valeu Certo Certo É isso aí galerinha Bora, bora Aqui ó Só um carrão Aí ó Vai pela Olha lá Então é isso aí galerinha Se inscreva no canal Você que é inscrito Vai ver esse vídeo É nóis galerinha É Não ser Não Tipo ser Se assombadão Mas aí Aos poucos Devagar Entendeu galerinha Então é nóis aí galerinha Falou Tchau Tchau